Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver dois circuitos na qual nós precisamos obter a resistência equivalente e para isso nós vamos utilizar a conversão Δy. Para obter a resistência equivalente desse circuito, vista aqui pelos termais A e B, primeiro nós vamos precisar obter a resistência equivalente parcial desse trecho do circuito. Nós podemos aplicar a conversão Δy tanto nessa parte de cima, nessa malha de cima, quanto nessa malha de baixo. Vamos utilizar a malha de baixo, mas o resultado vai ser o mesmo. Bom, a conversão Δy vai ser da seguinte forma. Primeiro, o interessante é que vocês façam uma numericalatura dos componentes para facilitar a resolução. No caso, esse terminal horizontal eu vou chamar de RC. Aqui, esse lá na lateral será RA. E esse aqui será o RB. Agora sim nós podemos utilizar o método da conversão, a partir da identificação deles, porque isso vai facilitar na hora de determinar quem é R1, R2 e R3. Para obter a resistência R1, R2 e R3, nós vamos seguir o seguinte, iniciar. Cada resistor da rede Y é o produto dos resistores adjacentes Δ dividido pela soma dos resistores Δ. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu quiser definir o resistor R1, eu vou fazer R1 vai ser igual ao produto dos resistores adjacentes. Seria o RB e Rc. É o que está lado a lado aqui do resistor R1. Rc vezes Rb dividido pela soma dos três resistores em Δ. Os três resistores em Δ são Rc mais Ra mais Rb. O R2 vai seguir o mesmo raciocínio. R2, só que vai mudar o numerador, né? Fc vezes Ra. E aí, embaixo vai ser a mesma coisa. E o resistor R3 será esse aqui. Agora nós vamos aplicar isso ao nosso circuito. R1, sendo que para o nosso circuito Rc vai ser 10, o Rb vai ser Ra, vai ser 20, e esse R2 vai ser 10. Multiplicamos os valores. 10 vezes 10, dividido pela soma. A soma 10 mais 10 é 20, mais 10, mais 20 é 40. Então, vai ficar 100 dividido por 40. Vai ser o equivalente a 2,5 ohms. R2 vai ser Rc, que é 10, vezes Ra, que é 20, dividido por 40. Resultado, 5 ohms. Esse é o dobro desse aqui. E o R3 vai ser 20 do Ra, vezes 10 por 40. Resultado, 5 ohms. Perceba que o terminal, esse terminal aqui, do resistor R1, ele vai estar conectado agora ao resistor de 10 ohms. E o terminal, esse terminal do resistor de 2 ohms, de R2, vai estar conectado ao resistor de 20 ohms. Agora, nós vamos montar o circuito com essa nova topologia. E essa será a nova configuração para o circuito, na qual a R1 assume esse valor de 2,5, R2 vai ser 5, e R3 vai ser 5, e vai apresentar essa configuração. Agora, nós podemos obter a resistência equivalente de uma forma muito mais facilitada. Primeiro, nós vamos obter uma resistência equivalente em paralelo entre esses componentes. Lembrando que aqui temos 2 ohms em série. R1 vai ser equivalente. Desse lado, eu tenho 12,5 vezes 25, devolvido por 37. Resultado, 8,33 ohms. Vou somar com esse valor aqui de 5 ohms para fazer uma resistência equivalente em paralelo com esse outro resistor. Então, a resistência ali, que é a resistência equivalente, ela vai ser quinta, esse que eu tenho aqui, vezes, 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 vírgula, entre 3. Dividido por 43. Resultado, 9,22 ohms para a resistência equivalente entre os terminais A e B. Agora, nós vamos aplicar o método da conversão Δy para esse circuito para obtermos uma resistência equivalente dele. Primeiro, nós vamos identificar os componentes e vamos determinar agora seus respectivos valores de R1, R2 e R3. R1 vai ser RC vezes Rd, K vezes 20, vezes 5, reduzido pela soma dos resistores em Δ. 25 mais 15, 40. Resultado, 2 mil. R2 vai ser RC vezes RA, 20 vezes 15, dividido por 40. Presente, dividido por 40, resultado, 7 mil. R3 vai ser 15 vezes 5, dividido por 40. 75 dividido por 40 vai ser equivalente a 1, 875. Vamos. Vamos montar o novo circuito e agora obter a resistência equivalente. Vai ser praticamente o mesmo processo do circuito anterior. O primeiro primeiro vamos fazer uma resistência equivalente parcial aqui entre esses componentes. Rec 1 vai ser equivalente a 2,5 vezes 37,5 dividido por 50. O resultado é 9,375. Resultado, 9,375. Vamos. nós vamos ter 25,5. 25,5 em série com essa resistência que nós acabamos de obter, mais esse R3 lá do cálculo anterior. Então vai ser 25 mais 9,375 mais 1,875. Resultado, 36,25 ohms. 36,25 ohms para a resistência equivalente do circuito. Essa foi mais uma aula da nossa playlist sobre resolvendo exercícios de circuitos elétricos. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe um curtir, compartilhe. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado.